Oi pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Alessandra Matias. Na aula de hoje eu vou corrigir atividades sobre quilograma, grama e miligrama. Esse conteúdo está disponível para você na página 27 do seu livro didático, volume 2. Pega seu material e vamos ver se você se deu bem nessa atividade. Olha só, atividade pedia para você decifrar o enigma e falar o peso de cada amiga, né? As amigas eram 5M, as amigas começavam com a letra M e no final era para você somar a massa, né? O peso dessas cinco amigas. Será que você conseguiu? Vamos lá, olha só. Dizia o seguinte, Márcia pesa 60 quilos. Opa, um peso foi dado para você aí, né? Uma massa de presente. Márcia, 60 quilos, anote aí. E Mali pesa duas vezes a massa de Márcia. Bom, duas vezes em matemática a gente fala que é o dobro. Você pode fazer 60 mais 60 ou 60 vezes 2. Logo, o peso da Márcia, né? A massa da Márcia é 120 quilos. Vamos para o próximo. Mariana pesa 2.000 gramas a mais que Márcia. 2.000 gramas? Espera aí, gente. 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Então, 2.000 gramas equivale a 2 quilos. Se Mariana pesa 2 quilos a mais mais que Márcia, então a Mariana pesa 62 quilos. Próximo, olha só. Se Marcela emagrecer 1.000 gramas, ela ficará com o peso de Marilda, que é o mesmo peso que da Márcia. Pera aí, pera aí, pera aí. A Márcia pesa 60 quilos. Então, a Marilda também tem 60 quilos. Mas a Marcela tem que emagrecer 1.000 gramas pra ficar com o peso das duas. Pera aí, professora. 1 quilo é 1.000 gramas. Então, se ela tem que emagrecer 1 quilo pra ficar com o peso das duas, então ela pesa 61 quilos. A Marcela tem. Bom, foi fácil, né, gente? Agora só falta somar a massa de todas essas amigas que começam com um M. Vamos lá? Se você somou, fez aí a operação corretamente, encontrou com o resultado 363 quilos. Pessoal, até a próxima. Dá aquela curtida. Pô, será que com esse peso, essas cinco amigas iam poder entrar num elevador? Você já observou qual é a capacidade máxima de peso num elevador? Fica aí a dica. Beijo grande pra vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.